Olha só, a polícia quer descobrir a motivação do assassinato de um rapaz de 18 anos na noite dessa segunda-feira. De acordo com a polícia, um trio armado foi matar uma pessoa e aí não encontraram o alvo e executaram outra pessoa. O trio executou outra pessoa, né? É. O crime foi o governador da... Como é que pode, gente? Quer dizer que o trio chegou armado procurando uma pessoa, não encontrou o alvo, executou outra. Meu pai! A reportagem está aqui, pode balançar. Patrick Nogueira Gomes, de 18 anos, foi morto com cinco tiros. Os disparos acertaram a cabeça e as costas da vítima. A ação criminosa que vitimou o rapaz foi registrada no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares. A vítima, conforme a ocorrência, conversava com duas pessoas do lado de fora da casa quando um trio armado chegou e invadiu a residência à procura de outra pessoa que não estava no local. Eles apontaram a arma em direção a outra pessoa que estava dentro do imóvel, mas não atiraram. Ainda conforme testemunhas, os suspeitos saíram e um deles ordenou que matasse Patrick. De acordo com o registro da Polícia Militar, a vítima não teria ligação com as desavenças entre os suspeitos e a pessoa que eles procuravam. Posteriormente, nós recebemos informações de que alguém que fica nessa casa teria ido lá no morro e efetuado disparos contra a casa de um dos suspeitos. Então, o que a gente entende seria uma retaliação. Os suspeitos já foram identificados, as equipes estão no encalço, no intuito de localizá-los o mais breve possível. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado para prestar socorro à vítima, mas a morte dela foi constatada pelos profissionais. Patrick morreu sentado em uma cadeira. A área foi isolada pela PM e, após os trabalhos de perícia, o Rabecão levou o corpo para o IML, o Instituto Médico Legal. Os trabalhos continuam a fim de encontrar os responsáveis pelo assassinato de Patrick. Pode ligar o 190 e nos passar as informações. Pode ser através do 181 também. É importante para nós a informação e não a identificação. Então, a gente vai estar trabalhando aí para a gente conseguir fazer, efetuar a prisão desses suspeitos. Está aí o meu amigo, o Tenente André, chamado carinhosamente por nós lá na Fade Vale de Nata. É o André e está tendo trabalho aí na região. Que coisa, né? Quer dizer que o trio chega... Primeiro, o Tenente André contando aí que uma pessoa que mora ou tem vínculo com alguém naquela residência, onde aconteceu o fato, teria ido em uma outra localidade e atirado contra uma outra residência. É em retaliação. Esse trio armado vem, não encontra essa pessoa e um dos componentes do trio sai e diz, não. Pode executar isso aí. E execução. Execução. É 18 anos, né? Sinceramente, me toca muito essa matança desenfreada aqui em Governador Valadares. Certa vez eu fui parado por um policial na rua e ele disse assim, Ah, cara, você fica sentindo com o homicídio lá, mas só está morrendo porqueira. Falou desse jeito. Eu falei, rapaz, eu estou aqui tomando café em paz. E você vem falar isso, primeiro chamou o ser humano de porqueira, que é um absurdo, né? Que é um absurdo, né? Não, é um ser humano. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem professor, tem família, tem gente que gosta da pessoa. A gente torce para que a pessoa não fique no mundo do crime, né? É claro que alguns homicídios aqui se explicam por causa dessa disputa de território, envolvimento com coisa errada, mas daí a gente se acomodar e conformar com a matança que tem na cidade, aí já é... Aí já não é tarefa para mim, né? Ah, eu fico muito triste. Muito triste. Ainda mais o Trevo, né? Porque eu tenho um carinho tão grande pelo Trevo. Atuei lá durante um bom tempo ali na Rua 5, na Igreja Metodista lá, né? Fico muito triste com isso. Eu estive no Trevo sábado. Almocei no Trevo sábado. É triste. É triste.